Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que maravilha esta cachoeira! Mais uma beleza que a natureza nos oferece e esta está localizada em José Boatê. E você confere aqui no Nossas Belezas. E você confere aqui no Nossas Belezas. Ela fica a uma distância aproximada de 18 quilômetros do centro de José Boatê. Ela recebeu o nome da localidade mesmo, a localidade aqui é Rio Vigant, né? Em nome dos colonizadores iniciais, a Ennich Vigant recebeu esse nome. E o turismo acabou tendo um impulso maior no início da pandemia. Já era conhecida, já havia visitação também, mas bem pouco, né? Então, a questão da pandemia, o pessoal acabou procurando locais mais isolados, né? E foram conhecendo as redes sociais, passando um, outro. E hoje está esse movimento aí de visitação. Para chegar até aqui, a trilha é bem tranquila. E lembrando que o local ainda permite que os turistas vejam a cachoeira aqui de baixo e também lá de cima. Essa cachoeira do Vigant, que a gente chama, ela tem um ponto especial, que é um buraco na pedra, né? Onde as pessoas gostam de bater essa foto, sentar nesse buraco, inclusive, eu acredito que você vai mostrar. E a trilha é muito fácil. 150 metros, em média, por baixo, para chegar embaixo da cachoeira. E por cima, 100 metros, uma trilha bem tranquila e sossegada. A gente tem o nosso contato também aí como guia, se precisar, né? Como a gente conhece toda a localização, todas as cachoeiras. O pessoal entra em contato, a gente explica o roteiro, enfim, o que precisa. E acaba daí fazendo esse tour, esse passeio, não só nessa, como nas outras quatro cachoeiras que tem a cidade. E falando em beleza, nada melhor do que embelezar a nossa casa. E principalmente, o nosso jardim. A Mundine Plantas é uma empresa familiar que está no mercado há mais de 30 anos. Produzindo mudas cítricas, plantas frutíferas, ornamentais e flores. Também contamos com uma linha de decoração de vasos. Aqui, também temos a Pirâmide, que é um ambiente energizado com pedras semipreciosas. E uma novidade, agora a Mundine conta com uma cafeteria com gastronomia contemporânea flor de sal. Tchau! 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 Como é um local de fácil acesso, se a pessoa quiser vir por conta própria, é tranquilo. Esse distante é do centro, 18 quilômetros. Aqui vai encontrar o seu Alfredo, que é o anfitrião, o dono do terreno, recebe as pessoas. Hoje, não é cobrado uma taxa fixa de visitação, apenas uma ajuda para manter o local limpo e organizado. Mas é bem tranquilo aqui a trilha e fácil de achar. Então, fica o convite para que as pessoas visitem José Botei e visitem a cachoeira também. Bem isso. Se tiverem dúvidas também, é só nos chamar, nos contactar, redes sociais, enfim, a gente explica todos os detalhes aí, localização e o que for necessário. Tchau!